Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar eu vou falar uma notícia muito boa que é sobre o sistema de presentes Hoje de manhã eles habilitaram novamente o sistema de presentes no game Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Os presentes estão de volta por tempo limitado Essa é uma ótima hora para surpreender o seu duo com um presentinho Então se você gosta muito de um amigo ou de vários amigos Aproveite a chance agora para presenteá-las porque o sistema de presentes voltou por tempo limitado Eles não falaram aqui quanto tempo vai ficar no jogo Só que a última vez que os presentes voltaram foi no dia 14 de fevereiro E eles ficaram apenas uma semana tá ligado Ou seja manos, fique atento porque é provável que o sistema de presentes Fique em torno de uma semana apenas aí contando a partir de hoje Então se você quer muito presentear um amigo, aproveite a chance agora Para dar aquela skin maneira para o amigo que você acha que merece E lembrando que se você não sabe como enviar presentes Tem um vídeo aqui no canal ensinando Então é só você procurar o que você acha aí facilmente, beleza? E rapaziada, outra novidade é sobre a nova escavação No vídeo de ontem eu falei sobre a escavação que estava acontecendo no centro da cratera em Poerara Tinham vários baús nesse local, vários mesmo Só que eu também falei no vídeo que esse local não tinha sido totalmente escavado ainda Pois bem, ontem de noite, mais ou menos umas 11 horas e meia-noite A última rocha, a última pedra desse local foi destruída E ela revelou uma parada muito insana para a gente Que tem lava debaixo da cratera em Poerara Só que foi meio que uma trollagem também Porque nesse pequeno quadradinho nessa escavação Tinham muitos baús, muitos baús mesmo E agora a lava subiu e já tampou esses baús Não tem mais tantos baús nesse local agora Foi apenas um dia aí de glória nesse local aí da cratera em Poerara E rapaziada, eu estou falando em vários vídeos recentes Que uma teoria muito boa dessa temporada É que a cratera em Poerara fique totalmente coberta com lava E agora nessa escavação da cratera foi descoberto que tem lava debaixo da cratera Já que o vulcão está bem perto desse local também Então pode ser que a lava chegue na cratera debaixo da terra E não por cima escorrendo nela, vou dizer assim E se isso realmente acontecesse Seria uma ideia muito inteligente da Epic Games Porque a cratera está um bom tempo no jogo Muita gente não gosta dessa área do mapa E se a lava cobrir-se ela Além de ser muito maneiro Combina aí demais com o tema dessa temporada 8 Já que temos o vulcão na ilha E será muito legal mesmo ter lava nessa área do mapa Já que você se movimenta muito mais rápido na lava Você fica quicando nela, tá ligado? Você perde sim um pouco de vida Mas será uma experiência muito nova aí no jogo E vale lembrar que a lava depois de um tempo Acaba secando Ou seja, pode ser que depois de uma ou duas temporadas Se a lava realmente cobrir a cratera Ela acaba secando Então eles podem refazer essa área do mapa novamente A partir do zero Só que com a terra lisa, né? Tipo plana, sem buraco na ilha Eu acho que seria uma sacada bem inteligente da Epic Games É claro Isso são apenas teorias, tá? Nada está confirmado Mas com a aparição da lava ontem Na escavação da cratera Deixou essa teoria da cratera coberta de lava Muito mais próxima da realidade do que antes Só que eu quero saber a opinião de vocês também A respeito disso E um detalhe que eu acho bem importante ressaltar aqui É que na outra escavação Que foi feita lá perto da ponte quebrada Não foi encontrado lava debaixo da terra Ou seja, a lava está debaixo da terra Somente nas proximidades do vulcão Apenas foi encontrado um geyser vulcânico Mas não lava Pode ser que na próxima escavação Mais novidades sejam reveladas A respeito da futura história do jogo E provavelmente a próxima escavação Será feita do lado do Lago do Saki Eu já falei em um vídeo, né? Que você consegue ver a partir de um bug Lá no modo replay Tem esse quadrado da escavação Do lado do Lago do Saki Imaginem só Se nessa escavação também for revelado Lava debaixo da terra Ia ser muito louco, tá ligado? Imaginem a lava cobrir além da cratera Também o Lago do Saki Mas por enquanto Apenas temos lava Ali na cratera imperada Então eu quero saber o que vocês pensam A respeito disso E, gurizada Outra novidade que eu separei aqui no vídeo É voltando àquele assunto, né? Da polêmica Do update aí Do patch 8.2 Que gerou uma grande discussão na comunidade Por conta, né? Da mudança na gameplay, né? Voltou o estilo antigo de gameplay Enfim, vocês já sabem disso Muita gente está argumentando Que quer de volta reverter esse update Só que é o seguinte Um dos jogadores mais influentes Da comunidade do jogo Foi a favor dessa mudança Foi o único basicamente Que apoiou essa ideia da Epic Games Vou dizer assim Porque o Ninja O Dayquan Outros streamers e pro players famosos Já se manifestaram contra essa atualização E querem que ela seja revertida Mas outro player super famoso E influente na comunidade Foi o único basicamente A favor dessa mudança Eu estou falando do Tfue Sim, manos O Tfue publicou um vídeo recentemente Falando sua opinião A respeito dessa mudança Na gameplay É claro que eu não vou colocar trechos Do vídeo dele aqui Senão eu vou tomar um copyright nervoso Mas eu vou resumir aqui pra vocês O que ele falou Quem está reclamando Da mudança na gameplay São os jogadores Que não querem tomar tiro Porque a maior parte da galera Não gostou dessa mudança Por conta dos third party Que é aquele cara que chega No meio já da sua treta Dando tiro lá de longe Enfim Aquele cara que se mete na sua treta No meio da partida Ninguém gosta desses caras Mas vamos ter que combinar Que todo mundo faz isso De vez em quando E ele complementou Falando que sempre foi contra Esse tipo de mudança Desde o patch 7.4 Quando ocorreram as mudanças Na gameplay Ele já não aprovava Ele disse Que a maior burrice da Epic Foi ter lançado isso no jogo Porque o pessoal se acostumou Bem rápido Gostou bastante Então quando eles tiraram Das partidas casuais A galera está sentindo falta Por isso Estão hateando bastante A Epic Games Mas ele citou aquela famosa frase Antes tarde do que nunca Na opinião do Tfue Essa mudança Poderia estragar o futuro No Fortnite Então ele concordou Com a decisão Da Epic Games Em ter feito essa mudança Agora do que nunca Ter feito E ele falou também Que essa parada De ganhar escudo Ouvida nas eliminações É bom somente Nas partidas competitivas Nas partidas casuais Isso não faz sentido Ele falou que a galera Tem que aprender a jogar E reclamar menos E ele citou no final Que ele é muito experiente Nos jogos Battle Royale Ele joga desde o início H1Z1 Pub Fortnite Então ele sabe ou não Que é bom pro futuro do jogo Ele falou isso em uma live Então gerou bastante polêmica A galera discutiu muito Sobre isso E muita gente Está hateando o Tfue Só por conta da sua opinião E eu não concordo Com essa atitude O cara pensa diferente Que 90% Mas e daí Respeita a opinião do cara Eu não acho legal A galera xingar Só porque ele pensa diferente Ele é um cara muito famoso Então ele pode sim ter influenciado As opiniões de muita gente Mas enfim É apenas a opinião De um cara normal Um player que joga Fortnite E eu até achei engraçado Que o Tfue é o único Cara muito famoso Basicamente Que está defendendo A decisão da Epic O cara que sempre Foi digamos que Excluído pela Epic Teve a conta banida Altas acusações Até um histórico De treta com a Epic E agora ele está defendendo Quem diria Enfim galera O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje São os desafios Da semana 6 Eles foram vazados Sábado passado ainda E serão somente lançados Amanhã na quinta-feira Mas lembrando que até amanhã Podem ser que alguns deles Sejam alterados Mas enfim Os desafios são os seguintes O primeiro deles É para você visitar Um coelho de madeira Um porco de pedra E uma lhama de metal Que são os três animais Que estão no mapa Aí na temporada 8 Toda temporada Se não me engano Tem três animais na ilha E nessa season Tem um porco Um coelho E uma lhama A lhama Está desde a terceira temporada Porque é o Shodó Da Epic Games Outro desafio É para você visitar Os cinco pontos mais altos Da ilha É um desafio bem diferente Se não me engano Teve um bem parecido Lá na temporada 3 Há muito tempo atrás Só que é bem provável Que você não vai ter que adivinhar Quais são os cinco pontos Mais altos da ilha É provável que na montanha alta Vai ter uma indicação Para você visitar E completar essa missão Outra missão É para você eliminar Três oponentes Na Praia da Preguiça Ou nos galpões gelados Esse desafio Tem praticamente toda semana Outro desafio Que tem quase toda semana É esse aqui Que possui cinco estágios Para você pousar Em um certo local No mapa diferente E o da semana 6 São os seguintes estágios No estágio 1 É para você pousar Em Campos Fatais No estágio 2 Pousar na Praia da Preguiça Estágio 3 Em Minas Matreiras Estágio 4 Nos galpões gelados E o último estágio Para você pousar Lá nos degraus divinos Outro desafio É para você Vasculhar Aonde que a faca Está indicando Na tela de carregamento Do mapa Do tesouro Que é essa tela aí Já teve um desafio Para você visitar Onde a lupa Está indicando Que é lá Nas estátuas de gelo No bioma de neve Do mapa Mas também tem Uma faca ali Como dá para ver No cantinho Para mim parece Mais uma espada Mas tudo bem E ela está indicando Ali perto da pista de corrida Acho que na verdade Na mansão dos heróis A gente não sabe O local exato Assim que os desafios Foram lançados Eu vou trazer o vídeo Básico aqui no canal Dando dicas De como resolverem eles Ok Outro desafio É para você Eliminar oponentes Com a pistola de repulsão Ou arco explosivo O arco foi lançado Recentemente Já tem uma missão Com esse novo item E o último desafio Vazado É para você usar Dois diferentes itens Que você lança Na mesma partida Itens que você joga Tá ligado Por exemplo Granada grudante Bomba de fedor Granada de impulso Esses itens aí Mas lembrando Que os desafios Foram apenas encontrados Nos arquivos do jogo E pode ser que amanhã No dia do lançamento Alguns deles Estejam alterados Mas a princípio São esses desafios Aqui da semana 6 E se vocês estão Seus já Para resolver esses desafios Fique ligado aqui no canal Porque amanhã O mais rápido possível Estarei trazendo Aquele vídeo básico Dando dicas para vocês De como resolver Esses desafios Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o sistema De presentes Se você vai presentear Algum amigo seu ou não E também comente A sua teoria A respeito Da cratera empoerada Será mesmo Que ela será coberta De lava Eu quero saber As opiniões de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas notícias E novidades E também para aquele Seu amigo Que adora resolver Desafios semanais Para ele ficar sabendo Os desafios Da semana 6 Antecipadamente Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí